O bolo é sempre o mais esperado de uma festa, em especial o festinho infantil. Eu te ensino agora a fazer um bolo de bolinhos, que eu tenho certeza vai ser sucesso. Afinal, crianças amam bolo e amam bolinhos. O tema da festa da minha filha é balé, por isso que tá tudo rosinha por aqui. Mas saiba que mudando apenas as cores, esse bolo servirá pra qualquer festa de qualquer tema. Então aproveite pra aprender. Pra fazer esse bolo, você vai precisar de 25 bolinhos Ana Maria banhados. Eu escolhi de cenoura com chocolate. E pra banhar, eu usei cobertura sabor chocolate branco e corante vermelho pra chocolate. Você vai precisar também de um bolo no tamanho da forma, com 27 centímetros de diâmetro, cobertura de brigadeiro branco, pastilhas confeitadas sabor chocolate e uma fita. O formato do bolo, redondo, quadrado, retangular, tanto faz. Agora, o ideal é que a altura do bolo seja próxima à altura de um bolinho, ou seja, 10 centímetros. O sabor do bolo também vai de acordo com a sua preferência. Eu fiz de cenoura com chocolate, pra combinar com o bolinho. A cobertura tem que ser mais grudentinha. Então eu fiz um brigadeiro mais mole. Logo, logo você vai entender porquê. Com o bolo pronto, recheado e com a cobertura, chegou a hora mais divertida, a decoração. Já deixe pronto 25 bolinhos banhados e sequinhos. Eu já calculei uns 2 ou 3 a mais, caso algum se quebre, ou você não resista e acabe comendo algum. Se você não lembra como banhar ou como colorir o chocolate, dá uma olhada nos links que eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo. É super fácil fazer essa etapa, viu? Não tem segredo não. Faça na cor que desejar, de acordo com o tema da festa. E se não quiser banhar, pode deixar o natural também. Fica bonito. Chegou o momento de grudar os bolinhos no bolo. E ter uma cobertura mais grudentinha é essencial pra esse processo ficar bem feito. Então, com delicadeza, vá colocando os bolinhos na lateral do bolo. Ao final, amarre com uma fita, mas é só pra dar mais segurança, tá? Não amarra muito forte, não, senão corre o risco de quebrar os bolinhos. A parte de cima, eu decorei com pastilha confeitada sabor chocolate. Mas fique à vontade pra fazer como você achar melhor. Uma dica, espere a cobertura do bolo esfriar completamente antes de fazer a decoração com os confeitos. Porque senão, a tinta pode se soltar e vai manchar todo o seu bolo. E se o bolo for daqueles que a gente tem que guardar em geladeira, fique atenta, porque a umidade também faz a tinta soltar. Pronto, agora é só colocar a vela e já levar o bolo pra mesa. Porque a festa vai começar! A gente afastra. A gente afastra. A gente afastra. Bom dia! Bom dia!